Doutora, vi muitas blogueiras falando sobre um tratamento à base de DNA de Salmão. Vamos falar um pouquinho sobre esse tal tratamento que é o PDRN? Eu tenho certeza que você também tá curiosa, né? Todo mundo tá falando desse tal de PDRN. Por quê? Porque ele é um procedimento, é um produto, na verdade, que é capaz de estimular o colágeno, melhorar todo o resultado das células, fuguinhas, flacidez e entre outras coisas, tá? Então, ele é um coadjuvante. Muitas vezes ele é usado junto com ácido hialurônico ou, às vezes, até sozinho, tá? E ele pode ser utilizado ou injetável, de alguns casos, tá? Alguns produtos. Ou ele pode ser utilizado pós-tecnologias como laser, radiofrequência, microbiada ou até com a mesojecte, que é um aparelhinho que infunde essa medicação na pele sem furar, tá? E a gente tem uma excelente resposta com ele pra isso, tá? Ele estimula colágeno, melhora as linhas, melhora a flacidez. A gente, normalmente, utiliza muito nessa região de pálpebra, na região do pescoço, na região do colo, tá? E em toda face, pós esses tratamentos, como eu relatei pra vocês, ou até pra realmente fazer um efeito no rosto todo. E também uma área bastante utilizada é ao redor da boca. Então, se você gostou, tem interesse em fazer esse tratamento, clica aqui e agente seu horário. Tô te esperando!